Simpatia psicoativa Simpatia psicoativa são atalhos que nós usamos para adentrar na mente interior, para lá colocarmos as programações de sucesso em nosso interesse. Tem ocasiões na nossa vida que nossa casa parece tão pesada, ou o lugar onde estudamos ou o nosso lugar de trabalho. Então eu estou trazendo hoje para você uma simpatia que é uma defumação. É fumaça no ambiente. Serve para lojas, serve para qualquer ambiente que você tenha e que você possa ter facilidade em executá-lo. Você trabalha em uma loja, tem outros funcionários e o ambiente é pesado, e você não tem possibilidade de fazer isso sozinho, use outra técnica. Não esta. Você vai precisar fazê-la sozinho. De preferência, em uma minguante, quando a lua está diminuindo, indo para nova. Vai pegar um recipiente, colocar carvão, acender o carvão até que ele se torne uma brasa. E então você vai fazer a seguinte mistura. Mistura isso e vai jogando em cima da brasa. Você vai fazer uma fumaça. E com essa fumaça você vai defumar todo o ambiente. Sempre lembrando da seguinte regra. Do fundo para frente, de dentro para fora, de cima para baixo. Termina-se sempre na porta principal pela qual se entra ou se sai na casa. Faça esta experiência, esta simpatia ajuda muito. Dá uma limpada na casa, você vai sentir. E repita isso sempre que entra a lua minguante. Porque vai manter aquele ambiente sempre muito gostoso e agradável. Se você gostou desta simpatia, curta nossa página do Facebook. Inscreva-se em nosso canal para você se manter atualizado sobre os nossos trabalhos e as nossas simpatias. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus